E novinha pimenta, me arrebenta quando senta em mim Com a pele é que eu vou, 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 vou Tá na pepeca, eu vou, 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 vou Vou tá na pepeca, é o DJ que vai botar na sapeca Não tem muito mistério, você sabe como faz Ritmo envolvente, mostra do que tu é capaz Desse popô enorme, vai mulher, joga pra trás Eu sei o que tu gosta, gosta, adora e pede mais No pau ela vai brincar Tchulalaya, tchulalaya, tchulalaya Com força delas vai sentar Tchulalaya, tchulalaya, tchulalaya E novinha pimenta, me arrebenta quando senta em mim Com a pele é que eu vou, 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 vou Tá na pepeca, eu vou, 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 vou Vou tá na pepeca, é o DJ que vai botar na sapeca Não tem muito mistério, você sabe como faz Ritmo envolvente, mostra do que tu é capaz Desse popô enorme, vai mulher, joga pra trás Eu sei o que tu gosta, gosta, adora e pede mais No pau ela vai brincar Tchulalaya, tchulalaya, tchulalaya Com força delas vai sentar Tchulalaya, tchulalaya, tchulalaya Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado